Boas malta, sejam bem vindos a mais um vídeo. Vai ser na cozinha, mas eu não vou cozinhar. É um vídeo do Chef Rui, mas eu não vou cozinhar. Vou fazer um vídeo mesmo, mesmo, mesmo a youtuber onde vou experimentar algumas coisas que eu trouxe de Singapura. Por isso fiquem aí desse lado que eu vou-vos mostrar o que é que é. São doces e nunca vi cá em Portugal, por isso espero que gostem. Está bem? Fiquem atentos. Que é para não ficarem com o olho negro. Está bem? Fiquem aí desse lado. Bem pessoal, está aqui o que é que eu vos vou trazer. Verters de pipocas. Pipocas de Oreo. Pipocas de Snickers. E este Kit Kat Gold. De Golden White Shock for Delicious Caramelized Break. E este inglês foi mesmo daqui. Pá, fiquem aí desse lado para ver a minha reação a provar estas cenas. É o que eu vos posso dizer. Bem malta, vou experimentar o que eu tenho menos curiosidade até. Não vou começar pelo que eu tenho mais curiosidade. O que é este Kit Kat. O que eu tenho mais curiosidade é estas pipocas. Vou deixar para o fim. E vou experimentar. Primeiro as pipocas de Snickers. Estava aqui só a ler os ingredientes. Mas acho que é melhor não ler os ingredientes disto. Bem... É bom. Mas eu não sei se conseguem perceber. Tipo... É pipoca e tem chocolate de Snickers por cima. Não sei se conseguem ver bem. Está-se bem. É engraçado. Malta, lembrei-me agora que tinha estes sweets também de caramelo salgado. Vou deixar também para o fim. Vou experimentar agora as pipocas de Oreo. Acho que são iguais às Snickers mas com sabor a Oreo. Não sei porquê estou com esse feeling. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Enem. Em relação às pipocas de Oreo. Mé. Já agora. Pá. Código. Que eu não tenho. Da Prozis. Por isso, se a Prozis quiser me patrocinar, já sabe, é só tipo, pá, mandarem mensagem. Eu já mandei mail, mas hoje não respondeu, mas fica aí, a dica. Pá, agora vou experimentar o Twix de Caramel Salgado, estou com curiosidade. Fãzaço de Caramel Salgado. E vocês aí, digam-me aí se gostam de Caramel Salgado, se não gostam. E pá, eu adoro. Bora lá. É bom, mas estava à espera que fosse todo Caramel Salgado. E o que é que quero dizer com isto? É um Twix normal e tem umas pedrinhas de sal. E de vez em quando trinca-se a pedra de sal e sente-se o Caramel Salgado. Não é muito homogéneo o Caramel Salgado. É só mesmo... É um Twix normal e depois tem uma ou outra pedra de sal que faz com que seja Caramel Salgado. Mas é engraçado. Não é assim nada especial, mas é engraçado. Já sabem, já sabem, código... Código... Na... Bem, e agora... Pá, vou deixar as pipocas para o fim. Agora, Gold Caramel do Kit Kat. Do Kit Kat, não. Vou deixar um Caramel Gold Kit Kat. Tem um aspecto. Cheira um bocadinho a café. Não, é caramelo mesmo. Ai, é uma pena que isto não haja cá. Eu nunca vi. Pá, digam-me aí se já viram Kit Kat Gold. Pá, isto é... Fogo. Eia, bem. Melhor até agora. Ei. Hum. Fónix, boda bom. Pá, estou muito curioso com estas pipocas. Pá, estou muito curioso com estas pipocas. Eu não sei. Entretanto, tenho diabetes no fim deste vídeo. Bem, malta, mas... Vou dar uma pontuação, como os youtubers fazem nestes vídeos. Eu não vou... Vou dar... Vou fazer um ranking. Acho que, em último, estão as pipocas de Aurel. Depois... Vêm as pipocas de Snickers. Depois o Twix de Caramel Salgado. Pá, eu vou ter que dizer em primeiro lugar os dois. O Kit Kat Gold e as pipocas de Werther. Pá, fantástico mesmo. Muito paf. Muito bom mesmo. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Mais um vídeo, pá, na cozinha com o Rui Botelho. Com o Chef Rui. O Chef Rui Botelho. Pá, espero... Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu gostei de fazê-lo. Não vou gostar do pós. Quer dizer, vou gostar e não vou gostar. Vou gostar porque vou comer isto. Não vou gostar porque isto... E a bete. E cenas maradas no corpo e... Enfim, pós-combate. É só esta semana. E pá, espero que tenham gostado. Deixem o vosso apoio com um comentário, com um like. Já sabem. Subscrevam o canal, pá, e ajudem-me. Bora lá tentar que o canal me dê alguma rentabilidade. Porque eu preciso de mais 3 mil horas assistidas. Para começar a ganhar dinheiro com o YouTube. Por isso, pá, vejam os meus vídeos. Faz favor até ao fim. E repitam. E digo aos vossos amigos para ver o vídeo. Está bem? Grande abraço, malta. Beijinhos, abraços. Até para a semana.